Olá galera do JAIS! Tudo bom? Vocês estão bons? Bom, no exercício de hoje, eu vou propor um exercício de criatividade. Vamos supor que hipoteticamente você já estudou as escalas, os arpejos, o campo harmônico, decorou tudo, está lá, pá, 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 estudando, criando doido. Vamos quebrar com todo esse paradigma, vamos pensar diferente. Se você já é aluno do psor, já deixa seu like. Se não é aluno, deixa o like e aperta o sininho para as próximas aulas. Para esse exercício, eu vou propor um playback em Dó menor. Então eu vou pensar em todas as possibilidades de Mi BbM maior e Dó menor, e vou ficar colocando, vou ficar colorindo a ideia. Simples assim, sem muita responsabilidade, sem muita preocupação com formato, com nada, tá? Vamos ver o que sai. Se você já é aluno, deixa o like e aperta o sininho para as próximas aulas. Se você já é aluno, deixa o like e aperta o sininho para as próximas aulas. Passa horas fazendo isso, horas se divertindo e soltando, ok? Valeu, um abraço, fui!